Oi pessoal, tudo bem? Atrás de mim está a Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro que parece um templo maia, uma coisa asteca, enfim uma arquitetura moderna, na verdade acho que contemporânea ela é de 1976 essa Catedral, ela desde 1676 desde que é criada a Diocese e depois a Arquidiocese do Rio de Janeiro sempre a Catedral foi emprestada então primeiro foi uma igrejinha no Morro do Castelo depois foi a Santa Cruz dos Militares que serviu de Catedral depois foi a Nossa Senhora do Rosário de São Benedito que tem um vídeo falando sobre eles, sobre essa igreja depois a Igreja do Carmo, na época do Império e só na época da República, em 1976, é que finalmente é inaugurado a sede própria da Arquidiocese do Rio de Janeiro vou mostrar lá dentro para vocês e tem um museu aí dentro, que eu vou tentar entrar, espero que dê certo aonde tem umas relíquias do Império tem a pia batismal, que ficava na antiga Sé na época do Império, lá na Igreja do Carmo que era a Capela Imperial também tem o trono, que ficava na Capela Imperial mas primeiro vou mostrar por dentro a Catedral o campanário da Catedral fica na frente dela e ele foi inaugurado em 1985 somente e aqui é a entrada principal dela ela é bem grande assim a porta de entrada principal tem 18 metros quase 6 de altura e dentro é toda revestida com painéis de vitrais o primeiro orágua, o primeiro santo dedicado é São Sebastião ela foi inaugurada no dia 20, de janeiro de 1976 dia de São Sebastião e a segunda santa é Santana ela é imensa, imensa, imensa o interior foi projetado pelo padre Paulo Lachenmaler e as paredes são revestidas por essas superfícies enormes de vitrais coloridos e elas estão apontando para os quatro pontos cardeais e vão do chão até a cruz lá em cima cada um desses vitrais tem uma simbologia então, esse vitral verde que está atrás do altar na frente de quem entra que predomina a cor verde simboliza a igreja una a igreja santa é esse em vermelho que é a direita de quem entra a igreja católica universal é representada pela cor azul que é a que fica na porta acima da porta e a igreja apostólica é a esquerda de quem entra e predomina os tons amarelos gente, bem que eu tentei eu consegui várias coisas com a Marli que é a museóloga do museu de arte aqui do que tem na catedral que tem a arte sacra e também de certa forma histórica o trono tem o trono do Dom Pedro primeiro e segundo aqui tem a rosa de ouro que a princesa Isabel ganhou do Papa por conta da abolição da escravidão que ela recebe no Rio de Janeiro em 1889 no começo do ano se não me engano bom, enfim está no meu livro do Pedro e Segunda História não contado eu conto dessa de tudo que aconteceu por conta da rosa de ouro essa condecoração do Papa essa condecoração do Vaticano que até hoje é dada e como isso os republicanos usaram para prejudicar ela e enfim tem coisas maravilhosas custa 5 reais para ver assim coisas absurdas por exemplo a estátua da Virgem Maria mais antiga do Rio de Janeiro está aqui e outras peças a Pia Batismal que batizou os príncipes da Casa Imperial Brasileira está aqui também então vale muito muito a pena conhecer mas eles não deixam bater foto e não filmar não deixam filmar tá bom então gostaram do vídeo compartilhem comentem façam falem o que vocês acharam o que vocês gostaram o que vocês detestaram e ajude a divulgar o canal tá bom obrigado até mais